No dia 3 de maio, o vereador Newton de Campos, do PSD, entrou com uma representação no Ministério Público, apontando irregularidades no concurso público promovido pela Prefeitura de Tubarão. Outros dois aditamentos, ou seja, incremento de informações, foram feitos nos dias 16 e 17 deste mês. A representação, ela tiver, foi corroborada pelos elementos de investigação que eu estou colhendo, ao caminho de se ingressar com uma ação civil pública para a suspensão inicial do concurso e, posteriormente, o próprio cancelamento do concurso. Mas isso, volto a insistir, vai depender dessa análise dos argumentos e dos elementos de prova que está sendo feita nesse procedimento de investigação. Como já mostrado aqui no Câmera Aberta, o vereador aponta dois pontos como irregulares. A quantidade de cargos que não tem vaga imediata e o não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. O promotor que avalia o caso, o Fábio Lírio, diz que o parecer deve sair antes da realização da prova, prevista para acontecer no dia 12 de junho. Já está numa fase bem avançada. Eu acredito que eu precise apenas de uma outra complementação da Prefeitura e de alguns pontos que ainda precisam ser esclarecidos. Mas, certamente, antes das provas, as provas são marcadas para o dia 12, essa conclusão de análise e de definição exatamente acerca da legalidade ou ilegalidade da tramitação do concurso já vai ter sido feita.